Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Goste grátis no login diário? Parece que a gente vai ter um final feliz, tá gente? Vamos torcer pra isso. Pelo que a gringa falou, um desses gostes é do passe de batalha. O outro é login diário. Lembrando que é possível, tá galera? Antes de ficarem me xingando. Mas finalmente a gente pode ter nosso goste grátis no login diário. Essa foto, eu sei que é bug, eu sei que é antiga. Só que a questão é que esse goste, gente, agora apareceu no trailer. Agora é oficial. E o goste da primeira temporada também tá no trailer. Então, a gringa inteira tá achando que é possível, tá? Possível que a gente finalmente tenha nosso goste grátis, tá gente? Eu não tô nem acreditando, rapaziada. Mas eu acho que é possível sim, tá? Agora vamos lá. A gente tem o goste novo e a gente tem o goste da primeira temporada. Como que vai ser isso? Eu acho que o goste novo vem no passe de batalha. Minha opinião, tá gente? O goste novo vem no passe de batalha. E eu acho que o goste da primeira temporada vem no login diário. Por que que eu acho isso? Porque, galera, eles não trazem dois personagens de novo no passe de batalha. E o goste tá com a mesma roupa. Então, eles não vão trazer o mesmo goste da primeira temporada agora? Eu acho que não. Acho mais fácil ser o goste novo no passe de batalha e o goste da primeira temporada que eles darem de login diário. Essa é a minha opinião. Mas seja como for, galera, finalmente a gente tem chance de ter o goste grátis. E dessa história, finalmente ter um desfecho feliz. Né, gente? E eu tô feliz pelo quê? Por vocês, galera. Sabe? Eu tô feliz por vocês. Por vocês poderem ter o goste. É igual o evento que eu tô fazendo do hustle pra ajudar a galera. Eu quero ajudar vocês. Eu tô ficando feliz por poder ajudar vocês. Eu quero o melhor pra vocês. Pô, eu bati 23k de inscrito, galera. Se não fosse o apoio de vocês, eu não era ninguém. Eu não era nada. Então eu tô torcendo muito pra que o goste venha, pra que realmente vocês possam ter um personagem grátis. E finalmente o goste grátis, que é o personagem principal aí de muita gente. Que muita gente sempre quis ter ele, né, gente? Então vamos torcer pra que realmente ele venha grátis. Que ele venha no login. Independente de ser o da primeira temporada, da segunda. Não importa. Sendo grátis, qualquer um dos dois tá ótimo, gente. Eu vou estar feliz da vida pela galera, tá? Então obrigado de coleção. Deixa no comentário o que vocês acham. E como eu falei, é possível, tá, galera? Antes de ficarem me xingando. Ah, Zica, mas história do goste de novo. Agora tá no trailer, gente. Tem dois. Então agora não tem muito o que se falar. Provavelmente é um no passe e um grátis. Mas é possível, tá, gente? Então vamos torcer pra ter uma história feliz, né? Ótima semana pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tamo junto, galera. É nóis.